Já essa é para os amantes da Nintendo, hein? Lá na CDR tá vendendo o bando que vem o Nintendo Switch mais o Mario Kart. O negócio tá bolado, o link tá na descrição. Opa, bom, fala aí galera, beleza? Vitor aqui na área de novo, trazendo mais vídeo comentário pra vocês. E galera, o seguinte, nesse vídeo aqui vamos passar a lista completa oficial divulgada pela Sony dos jogos de graça no mês de outubro pra PS4, PS3 e PS Vita e, mano, a Sony tá mandando bem nos últimos meses, hein, amigão? Rapaz, olha só, começando aí pelo PS4, sim, acredite, Metal Gear Solid V The Phantom Pain. É, moleque, o jogaço aí de Hideo Kojima. Mano, sério, é incrível, gostei demais desse jogo e agora, felizmente, ele vai estar nos jogos de graça no mês de outubro. Mano, fenomenal, fenomenal, é o grande AAA ali da lista, né? O outro jogo do Play 4, no caso, é o Amnesia Collection, que conta ali com, cara, se eu não me engano, dois ou três jogos, né? O Machine for Pigs, Justine e Amnesia, alguma coisa assim. Enfim, é um jogo do Amnesia que vem várias coisas, né? Vem várias coisas, vários jogos. É interessante, bacana, pra quem gosta do estilo, é um prato cheio. Gostei, bem legal mesmo. No PS Vita, que tem cross-buy com PS4, você joga no PS4 também, é o Rue, tá certo? Rue, então, PS Vita. Eu acho que esse jogo já tinha aparecido, não tinha? Mas eu acho que era na época que deu erro e tal. Enfim, de qualquer jeito, tá aí Rue, PS Vita com cross-buy no PS4 e também com cross-buy no PS4, que é do PS Vita e PS3 também. Então, você joga em tudo quanto é lugar. É o Sky Force Anniversary. Portanto, então, Sky Force Anniversary também estará nos jogos aí que você pode jogar no Play 4 ou no PS Vita ou no PS3. Enfim, esse daí você pode jogar em tudo quanto é lugar. No PS3 em si, nós teremos aí, Rustle Kings também no PS3 e Monster Jam Battlegrounds. Galera, eu acho que essa lista, tipo, foi aquela lista que a Sony errou no mês passado. Lembra que ela soltou uma lista errada e que não sei o que e tal? Aquela lista que ela soltou errado no mês passado, que ela cancelou e mandou outros jogos. São esses daqui, pelo que eu me lembro, né? Rustle Kings, Rue, Monster Jam, Sky Force. Enfim, eu acho que é isso. Mas do PS4, mano, tá boladão. Tá boladão. Gostei muito, parabéns, Sony aí. Tá mandando bem legal ali na lista dos jogos da Plus. Enfim, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Obrigadão a todo mundo que assistiu. Se curtiu, já vai deixando aquele like. Se inscreve no canal. São vários vídeos todos os dias. E comenta aí o que você achou. Beleza? Galera, valeu e aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.